MÚSICA Bem-vindos, é tudo, os fãs de jogos! A mais uma gameplay de COD Vanguard, vou usar uma SMG diferente agora, eu tava jogando de Stain na última, que tá bem forte, a velocidade de movimento dela é maravilhosa. Vou jogar de feijãozinho, que é a MP40. Não tem tanta velocidade de movimento, não tem um pente tão gostoso quanto a M19, mas ela não tem recuo praticamente, olha isso, recuo negativo, então... Ah, eu não posso usar molotov, o molotov tá bugando o servidor. Bom, é alfa, né? Alfazinho, estão liberados pra bugar o tanto que quiserem, né? O importante é não bugar quando sai o jogo. Então dá pra ver aí que velocidade de movimento não é grandes coisas, mas você consegue. Tanto... Ó, a cadência de tiro é boa, nossa, vesguei vários tiros. E o TTK é gostoso, velho. Esse jogo tá muito bom! Eu tô muito ansioso pra sair esse jogo e eu ficar jogando 200 horas por dia, dourando todas as armas, todas, 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 todas as armas. Por favor. Porque, cara, Cold War ninguém aguenta. Vocês me desculpem, tá? Mas Cold War não dá, velho. Eu não... assim, todo o respeito do mundo a quem gosta de Cold War, mas... Não me pegou não, hein? Nem o Cold War, nem a integração com o Cold War. Puta merda. Então, isso aqui pra mim tá muito mais minha cara. Tem muito mais a ver comigo. Baixa tripla. Ih, ei, ei. Sidão do game! Então, velho. Tá gostoso. A sensação é boa. O TTK é maravilhoso. A ambientação, os mapas estão lindos. É motor do MW. Então, a gente sente que tá jogando MW. Tem corrida tática. Tem tudo, velho. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Ai, que delícia. Vou pegar aqui a Stain. Falei que não ia jogar de Stain. Mentir. Mentir. Mentir porque sou desses. Mentir porque sou desses. Arremesso de granada, já falei que tá lento pra caramba. Vou dar esse feedback lá pra Activision, porque tá sem graça. Se entrar o jogo assim, todo mundo vai usar Molotov. Todos. Porque o Molotov, ele dá uma sensação cães. O fã que chamou cães. O minhão de espionagem está fazendo. Ok. Cães é, tipo, muita série de baixa cabulidade. Isso aqui é quebrável, ó. O jogo tem esse aspecto de... Ah, tem uma Z aqui, ó. A Volk personalizada. É um fuzil. Nossa, que arma biz... É um rifle de assalto, eu acho. Ou é uma sub? Ó, novamente. Tá vendo que dá pra quebrar? Essa SMG eu só achei no chão. Ela não tá liberada pra gente, mas enfim. Talvez alguém da Activision esteja usando, que eles são com as contas todas liberadas aí. Tá um pouco diferente. Meu Deus. Olha a lentidão. Eu não consigo cancelar, não consigo fazer nada. Puxei uma granada. E aí você... Basicamente, você tá usando uma granada e você tá fadado a ser derrotado, tá? Vou ficar aqui bem no... Bem cuzãozinho, bem cuzãozinho. Meu Deus. Agora a concursiva tá gostosa. Deixa a M19 aqui, ó. E tem um pente bem maior. Dá pra montar a arma. Avião contra espião tá 100% liberade ali. Meu Deus. Reconhecimento, varrindo o setor. Atiradora de feijãozinho não tá tão feijãozinho assim, não. É porque a distância, ela é um pouco triste. Mas o recuo da arma é bom, hein. Pra evitar ali não tá aqui. 12 contra 12 o mapa, tá? Caprio, Stolen, Hayashi. Todo mundo no lobby, velho. Vocês gostariam de jogar um lobby desses, né? Fala a verdade. É muito bom, velho. Só brabos. Só brabos do cenário. Só burabos do cenário. 12 balas. Fui olhar minha munição e me fudi. Só baleiro cabuloso. Olha. Não consegui soltar meu... Meu aviãozinho até agora. Tinha um safado no canto. Tem que olhar melhor os cantos. Né? Beleza. Fica bem marcandinho aqui. Porque o mapa tá muito cheio. Muito cheio mesmo. E aí... Olha o que que rola. Você abre pixel pra 2, 3 ao mesmo tempo, né? Então tem que ter uma... Uma maldadezinha. Tem que ter uma maldadezinha. O que que é essa parabela aqui? 24 balas? Isso é SMG? Deve ser a... Deve ser a bar. Não. Uma outra arma que eu não tinha... Não tinha liberado. Não tenho liberado. Uma... Curiosidade aí. Vou abrir pixel com cuidado pra caramba, né? Porque afinal de contas... Se não vem a gente, não matam a gente. Muito bem. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Tem algumas pessoas que estão com umas armas diferentes. A minha conta tá nível 20. E eu não passo de nível, né? God. Beleza. Então... Tá diferente aqui. Alô, Activision! Tem pessoas aqui cheatando, hein? Tá bem espertinho. Vamos com o Hayashi, com o Bruno Matsuguma. Aí, fomos clipados. Caixa de munição aqui, God. Sua granada tá me dando um pouquinho de raiva, mas tudo bem. Beleza. Vou botar na sua conta. Eu boto na sua, rapaz. Baixa negada e confirmada. A gente dá aquela passada por aqui sem problema. Meu Deus do céu. A gente vai dar de frente com os caras agora. Vitor Vitor Lino. Ua! Beleza. Mais um contra espião. Glorioso! Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.